Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o Santo Escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso Filho e Devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós e nesta novena faço o meu pedido. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós, Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós, Madrinha da obra a evangelizar é preciso, intercedei por nós. Amém.